Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, no meio de tantas notícias ruins que vamos recebendo ao longo do dia, nós precisamos sim render graças pelas notícias boas que chegam a nossa vida, que chegam até nós. Por isso nós te louvamos e bendizemos pela vida de cada um desses adolescentes, pelo técnico, que foi uma presença fundamental, ajudando na oração, na presença com os meninos, mas também por toda a equipe de resgate, por todos os envolvidos. Muito obrigada, Jesus, porque existe bondade no coração de cada pessoa plantada por Ti, que nós possamos olhar para tudo o que é bom e render graças a Ti em todas as situações. Por isso já entregamos o nosso dia, também tudo o que vivemos, tudo o que nós precisamos ser resgatados, que o Senhor possa resgatar com o Seu amor, com a Sua presença, e que sejamos resgates também uns para os outros, através de um sorriso, através de um olhar, dá no Senhor a Tua graça de olhar o outro, com o mesmo amor que o Senhor olha por cada um de nós. Amém, Jesus? Eu confio em Vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Bom, gente, nosso programa hoje, ele é, posso dizer, para desmistificar uma palavra ou uma denominação, se eu posso dizer assim, de uma doença ou de várias doenças, mas que a gente entende e não entende direito esse nome. É o transtorno mental. Você sabe o que é isso? Você sabe quais as doenças que fazem parte aí desse grupo? As pessoas que têm isso são doidas? Não são doidas? Porque a gente taxa muitas vezes por não saber pelo desconhecido. Então, nosso programa hoje é para esclarecer, para entender e para que a gente possa amar cada vez mais, cada um com a sua diferença, certo? Então, você participa com a gente hoje, através do Manhã Viva, tanto no Facebook como no Instagram. Então, é Manhã Viva. Aí, você sabe o que é? Quais as suas dúvidas você tem? Nós temos uma equipe aqui super preparada para ajudar você para responder as suas perguntas. Arroba o Manhã Viva, combinado? Eu sei que vai bombar e que esse povo aqui vai ter trabalho para responder no nosso bate-papo super gostoso. Quem está com a gente é o Renato Ferreira, que é psiquiatra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Também conosco o Wesley Carneiro, que é psicólogo. Bem-vindo, viu, Wesley? E com a gente, que vai fazer um biscoito frito mineiro, que coisa boa e que a presença dela já traz muita alegria sempre no nosso programa, Celina Borges, seja muito bem-vinda. Oi, meu amor, bom dia. Gente, olha a cara de vó babona. Olha, gente, que delícia. Cheirando a bebê, né, meu amor? Ela está com quantos dias, Celina? 14 dias. Ai, que delícia. Manoela. Isso é parabéns. Presente de Deus. Parabéns. Um beijo à minha filha, que está nos assistindo agora. E um beijinho na Manoela também, viu? Parabéns, mamãe. Parabéns, Manoela. Parabéns aí para a família. Eu já vou me chegar aqui para essa sala de bate-papo para a gente conversar, mas antes, eu quero fazer um convite também, um esclarecimento para você aí, que quer ter a Canção Nova Digital na sua casa. Então, o que você precisa fazer? Eu vou ler aqui para a gente não perder o passo, não. Fazer tudo direitinho. Você precisa de um conversor digital interno ou externo e uma antena UHF. Pronto. Agora você vai lá e faz a busca dos canais para assistir a nossa programação em alta definição. Olha que legal. Se você tem dúvida, ficou com dúvida, já tem aí na sua casa, não conseguiu fazer, você pode acessar a nossa página. Lá vai ter um mapa direitinho da digitalização, onde já tem aí a TV digital. Então, acesse tv.cancionova.com.br tv-digital. tv.cancionova.com.br tv-digital. Certinho? Então, não fica sem assistir a gente, não. Agora em alta definição ainda. Olha que chique. Que legal. Vamos lá, então, para o nosso bate-papo? Eu estou aqui já curiosa e sei que muita gente que está em casa não entende essa palavra. termina sendo pesada, né? É estranho a gente ouvir falar de transtorno mental e não sabe o que é, o que engloba, quais são as doenças que fazem parte desse grupo, né? Então, para a gente já entender o que é o transtorno mental. Então, é uma denominação que se dá para as doenças psiquiátricas, né? As doenças que acometem o cérebro, a mente, a gente às vezes fala, né? Eu brinco com os pacientes que a gente pode ter doença no coração, no fígado, no pulmão. Todo mundo aceita, mas no cérebro, né? Ninguém compreende direito, não. Ninguém compreende direito, né? É o único órgão que a gente não aceita, né? Que é a doença. E é ele que produz as emoções, os pensamentos, né? E que trabalha bastante, né? Que trabalha o tempo todo, né? Inclusive, quando a gente está dormindo. Então, a gente tem diversos, que a gente chama de diversos transtornos mentais, né? Então, os mais comuns são os transtornos ansiosos, que é fobia específica, fobia social, ansiedade generalizada, transtorno de pânico, né? Como exemplos, né? Tem os transtornos de humor, que seriam basicamente a depressão maior e o transtorno afetivo bipolar. São doenças prevalentes, com uma prevalência alta na população. E a gente vai ter outros, como o transtorno por uso de substâncias, né? As dependências químicas, as dependências comportamentais, as psicoses, como a esquizofrenia. Então, a gente tem diversos transtornos mentais, diversas doenças psicóricas. Agora, é interessante que a gente começa a ouvir os nomes e começa a entender que não são doenças, porque antigamente, eu acho que até por ignorância, a gente ouvia a realidade do transtorno mental e pensava, ah, fulano é maluco. Não é, não tem nada a ver com isso, de que fulano é maluco, né? É esse, como que a gente pode dizer? Como o senhor falou, tem no coração, tem no fígado, tem várias enfermidades, mas aí também é uma substância, algo que a gente também precisa ter, ou que falta, ou que precisa de um auxílio para que a gente possa equilibrar. Seria isso? Exatamente, exatamente. E existe também muito preconceito, eu imagino, da pessoa aceitar ir num psiquiatra, não tem o preconceito, eu acho? O preconceito, ele gira em torno do ambiente todo, porque é muito confortável, é muito bom ouvir. Eu estou aqui felicíssima, porque quando fui convidada por vocês para falar, houve um carinho tão grande comigo, você aceita, se incomoda e fala, porque eu sou diagnosticada com o transtorno da bipolaridade, há muitos anos, há mais de 10 anos, eu fiquei numa felicidade, porque é o contrário, é bom falar, desmistificar, e a gente é tratado, desculpe dizer, porque eu preciso ser sincera e verdadeira, até em casa, na família, como uma coisa muito preconceituosa, as pessoas não entendem, ah, é frescura, ah, manda ela levantar, está com depressão, ah, que temperamento ruim, então quando eu vejo, assim, o Dr. Renato falar, ou essa oportunidade de poder narrar para o nosso povo, por experiência, o que significa e desmistificar essa realidade, é bom demais, eu tenho que agradecer. Estou felicíssima. E é bom, porque quem está em casa, percebe que é algo, como o senhor mesmo disse, que atinge um grande número da população, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, então como que a gente pode saber desse diagnóstico, como que se tem esse diagnóstico e o tratamento para essas doenças? É, o que nem você falou, a prevalência é muito alta, na atenção primária, chega a 50% dos pacientes que procuram atendimento, procuram por algum problema de saúde mental, qualquer que for, né, então o médico, por exemplo, às vezes a atenção primária, o psiquiatra, o psicólogo também, que vai receber... Que às vezes a pessoa vai primeiro atendo o psicólogo, né, para entender o que está acontecendo. O ideal é que ela conseguisse buscar, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, mas isso realmente não acontece, muitas vezes as pessoas enfrentam uma resistência para poder buscar ajuda. Ir até um profissional de saúde mental quase sempre é notado como um fracasso, ou eu não estou dando conta. Eu tentei, tentei, não consegui sozinho. Ou isso é um escândalo, isso é um absurdo, não posso falar para ninguém, estou péssima. A colocação que o doutor Renato fez é uma coisa tão... Porque se são... Eu sempre falei assim, empregações. Se eu estou, desculpe os termos, mas com doenças gravíssimas como câncer, vitiligo, nefrite, seja o que for, aí é passível de uma compreensão ou de ir a um médico, de compaixão. De ir a um médico. Mas não, se eu estou com uma doença neuropsíquica, mental, um distúrbio, aí já tem aquele tabu, aquele problema para procurar o psicólogo, o psiquiatra, para reconhecer, para a família aceitar. É um sofrimento. Então, acho que começa na pessoa, tem a realidade da família, né? Amigos, a sociedade. para dar um passo de... Por exemplo, se você precisa afastar um paciente para tratar, o próprio paciente fica com medo de você colocar um... o diagnóstico de uma doença psiquiátrica e ele levar para o trabalho. E ficar rotulado. Rotulado no trabalho. Quer dizer, o preconceito da sociedade também, né? Da comunidade em relação a isso. E aí, assim, a pessoa... Porque, como o senhor falou, é a ansiedade. A gente vê que a ansiedade, cada vez mais, tem muitas pessoas vivendo por esse transtorno, né? Com a ansiedade muito aflorada, muito... O senhor falou da depressão. Então, são enfermidades que a gente ouve já... Às vezes, a pessoa fala, ah, eu estou com depressão. Mas não vai no médico para ver, para diagnosticar que se de fato ela está com depressão. Então, é importante a gente saber também dessa realidade do diagnóstico. Entender esses rótulos, eu acho que traz toda uma... uma... visão diferente para o processo. Porque esses rótulos que a gente acaba colocando, transtorno bipolar, TEPT, transtorno de ansiedade generalizada, isso ajuda o profissional de saúde, muitas vezes, o paciente, em questão de informação, de saber um caminho, de conseguir fechar melhor um diagnóstico. Mas, muitas vezes, a pessoa acaba adotando esse rótulo e é esse rótulo que faz com que exista uma incapacitação. a pessoa, ela pode estar oscilando, por exemplo, entre momentos de tristeza muito fortes. Só que, quando ela coloca, eu sou uma pessoa deprimida, ela já está encerrando o caso. E aí, ela tede uma oportunidade. E ela não vai atrás e assume. E aí, as pessoas também têm essa mania de colocar rótulos também. Ah, fulano é deprimido, por isso que ele não vem. Muitas vezes, é necessário chegar um pouco mais próximo, ver o que está acontecendo, ver quais as necessidades daquela pessoa que precisam ser atendidas e não só colocar um rótulo. Conhecimento. Foi uma graça de Deus para mim mergulhar, estudar, estudar várias partes da psiquiatria e da psicologia, claro, como leiga, como paciente, escolher os métodos que na atualidade eu poderia entender, mas uma das coisas mais maravilhosas que eu gostaria de deixar claro para o povo que nos ouve, eu recebo dezenas de e-mails, WhatsApp, pessoas, quando cito a questão de ser bipolar, porque as pessoas, mas a Celina é bipolar? Como é maluca, é doida. Mas como é cantora, como é pregadora, como se tivesse alguma coisa. Como que ela consegue ser? E até o contrário, entender a questão de um, que os meus queridos médicos aqui me perdoem, vou usar termos bem leigos, mas assim, como se, tem até a ver uma pessoa bipolar, ela é mais sensível, ela é mais rápida, ela é mais susceptível a estímulo o tempo inteiro, então o meu mergulho foi maravilhoso com Deus e a ciência, nunca, porque é Eclesiástico 28, que diz isso, a ciência é dada por Deus, o médico é dado por Deus, o maior absurdo que eu acho é quando as pessoas chegam para mim e dizem, ah, Deus me falou, eu parei de tomar meu remédio, jamais, não faça isso, nunca, os remédios são abençoados, os médicos são abençoados, mas nesse mergulho que eu dei estudando para compreender o que eu tinha, o que era, foi a coisa mais maravilhosa entender, que é fisiológico, e libertador também, o meu cérebro, ele é diferente do seu, é diferente do dele, ele é diferente do dele, ele trabalha com uma, ele tem certo estímulo, eu sou hiperativa, eu sou ligada no 220, é a ver, tem a ver com o perfil, eles podem confirmar, então, e uma, primeiro, uma personificação muito de, ai, de, eu sou assim, então, eu comecei a entender para usar das ferramentas, que muito da psicologia cognitiva me ajudou, que muitos de outros tratamentos foram me abrindo, na verdade, eu experimentei, junto da fé, o tempo inteiro com fé, porque um grande psiquiatra me explicou isso uma vez, a psiquiatria hoje estuda, de ponta, que esses três fatores são importantíssimos, para você ter o máximo de equilíbrio e domínio, olha que legal, fé, a menor quantidade de medicação indicada pelo seu psiquiatra, obviamente, não é você que o seu amigo está tomando, você vai tomar igual, jamais, a menor quantidade e terapia, que é importante, aquela que você escolher, que você se adaptou, e nós temos hoje, dentro da igreja, grandes profissionais, que podem nos ajudar, nos atender, então, gente, eu poderia dizer uma coisa absurda, eu espero que ser entendida, graças a Deus, porque eu sou bipolar, você acredita? a minha sensibilidade para a composição, para a música, com meus sofrimentos, eu não estou isentando dos sofrimentos, existem gatilhos a todo momento, existem situações em que são difíceis para eu entender, e eu sofro, mas também, pela palavra de Deus, eu entendi, porque não tem como não espiritualizar, que eu sou uma pessoa especial, que Deus escolheu para também ser utilizada, e que carrego isso para a glória de Deus, não está escrito que muitas doenças vêm também para que seja a glória de Deus, para que seja a minha salvação, para que seja um polimento, até o espinho na carne, né, de São Paulo, que a gente não sabe o que que era o espinho na carne, então tudo que eu estou falando, eu digo com propriedade, e uma certa, mesmo que absurdo, uma certa felicidade por entender, porque não adianta eu ficar brigando quanto a isso, passou aquele momento em que eu discutia com Deus, por que eu, por que eu, que absurdo, e me fazia de vítima, e agora, esse autoconhecimento, buscando terapia, o psicólogo, jamais sem o meu psiquiatra, eu fui entendendo e compreendendo o que significava a bipolaridade. E aí vai se chegando no equilíbrio e pode-se ter uma vida estabilizada, né, então, para todos esses transtornos, esse caminho é interessante, né, que tenha, é, um caminho com uma perna só, então, um caminho só com o psicólogo, um caminho só com o psiquiatra, né, ou só na fé, não, é esse caminho que eu preciso, é desse triângulo aí, para me manter em pé, não é isso? Eu parto até de uma, no meu trabalho clínico, eu parto de um princípio, que em algum nível, todo ser humano sofre, todo mundo está sujeito a uma carga de sofrimento, e entender isso é fundamental, para a gente parar de fazer comparações e entender, qual é o meu? Eu sou eu? Quais são as minhas necessidades? Maravilha de colocar sal. O que que eu preciso, para mim? O que que faz a minha vida ser mais fácil? O que que faz ser melhor? Como lidar com isso? É porque muitas vezes eu estou só comparando, fulano está bem, eu estou mal, olha o que ele faz, o que eu não faço, e a comparação não ajuda em nada. Santo Anselmo, todo princípio de comparação é demoníaco. Aí, vamos assim para o intervalo. Já, acredito que já deu para esclarecer muita coisa, né, para mistificar, muita coisa já caiu por terra, mas sabendo então que toda comparação, todo princípio de comparação é demoníaco. Então, fiquemos com esse barulho e vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre um tema interessante, porque a gente precisava e precisa desmistificá-lo, acredito que nesse primeiro bloco já ajudou bastante, mas é sobre o transtorno mental, isso mesmo. você tem alguma dúvida, quer participar com a gente, você pode entrar no Arroba Manhã Viva, enviar aí a sua participação, se você tem, o que você gostaria de saber, ou se você não entende sobre esse assunto, envia para nós, porque a gente quer a sua participação aqui com a gente, tá bom? O programa está super legal, já foi bem esclarecedor esse primeiro bloco, esse segundo agora vai ser, além de esclarecedor, bem gostoso, você vai entender por quê. Mas eu quero fazer um convite e é super interessante dentro do que a gente tem conversado e do que a gente está falando aqui. É o acampamento que nós teremos lá na Canção Nova, Curados para Amar, cujo tema é Vou curá-lo, reanimá-lo, deixá-lo totalmente restabelecido. Olha que tema bonito. Vou curá-lo, reanimá-lo, deixá-lo totalmente restabelecido. Que tema forte você quer fazer essa experiência é agora, viu? De 13 a 15 de julho em Cachoeira Paulista com as presenças do Padre Reginaldo Manzotti, Padre Adriano Zandoná e a de Janira Silva. Então, não perca essa graça. Você que pode, que você possa ir lá na nossa sede em Cachoeira Paulista ou acompanhar pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Para mais informações, você pode ligar no 12 3186 2600 ou acessar eventos.cancionova.com Combinado? eventos.cancionova.com Ali você encontra todos os eventos da Canção Nova e você pode se programar, certo? E uma outra dica que eu tenho para você é para você que tem aí os aplicativos da Canção Nova no seu celular. Você tem? Você sabia que através deles você pode fazer a sua doação para a Canção Nova? É isso mesmo. Através do boleto online, através também do seu cartão de crédito, você doa o que pode o quanto pode quando você pode e assim a gente vai ajudando que esse sistema de comunicação continue no ar levando esclarecimento levando também a presença e o amor de Deus em todas as coisas. Então fica aí a dica para você os nossos aplicativos você também pode fazer a sua doação para a Canção Nova. Combinado? Bom, como o assunto aqui está muito bom e muito esclarecedor a gente quer aproveitar também os dotes. claro, né? Os dotes da nossa convidada da Celina Borges que vai fazer esse bolinho frito mineiro. Biscoitinho frito. Um biscoitinho frito mineiro. Isso. Então eu já quero convidar, gente, vamos para a cozinha. Vamos. Lugar melhor para conversar não tem. Vem para cá, vou deixar passar, por favor. Vamos já aqui porque eu gosto demais de ficar ali na cozinha. Acho que é um lugar bem gostoso para a gente conversar, né? É o melhor lugar. Eu já vou ler algumas participações bem rapidinho, Celina, antes da gente pegar aqui os ingredientes. Vou ter que ficar de pézinho junto com você. Qual a... Ananda, qual a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico? Deve tratar com psiquiatra ou somente psicólogo? E aí? Você pode falar crise de ansiedade como uma forma geral, né? De um episódio em que você tenha ficado ansioso, né? A ansiedade pode dar palpitação no peito, mão fria, né? Uma sensação, por exemplo, ruim que pode estar acontecendo alguma coisa, né? E o pânico, um episódio de pânico seria uma crise de ansiedade num grau bem maior. Mais elevado. Mais elevado. E ela tem uma característica também que o paciente, ele tem, às vezes, a sensação iminente que ele vai morrer. Como se ele fosse ter um infarto, por exemplo. Ele tem essas sensações de... Física. Física, de tacardia, sudorese, e uma sensação, às vezes, que está acontecendo alguma coisa com ele ou que ele vai ter um infarto, algo assim. e acontece, muitas vezes, de forma inesperada. A pessoa, vamos falar assim, está aqui para tomar o cafezinho e, de repente, começa essas sensações. Ah, então não é nada provocado, um gatilho. Não tem um gatilho, muitas vezes, no episódio de pânico. E numa crise de ansiedade, ela pode ter um gatilho. Ah, eu estou vindo aqui para a Canção Nova. Vou fazer uma entrevista e estou te ouvindo. Eu já tive uma crise de ansiedade alguma vez, tá, gente? Bom, tá? É porque a crise de ansiedade, só para ela entender, talvez um pouquinho a diferença, quando a gente fala de ter uma crise de ansiedade, são todos os sentimentos, de alguma forma, de desconforto que a gente tem frente a um desafio, frente a uma situação. Eu preciso encarar algo que para mim é mais difícil. Eu vou estar sendo avaliado, eu corro risco de errar, eu corro risco de não ser tão bom quanto eu queria. Então, isso me gera uma série de questões que fazem com que eu tenha esses sintomas da ansiedade. Então, assim, isso a gente precisa... É até um ponto que eu trabalho muito com os pacientes, assim. A ansiedade por si só, ela não é ruim. A gente não tem que se livrar dela. Todo mundo tem. Sim. E ela ajuda a gente, muitas vezes, a se preparar melhor para algumas questões. Quando a gente fala do pânico, a diferença está nessa sensação iminente, assim, de que meu coração está acelerado, eu vou morrer, minha respiração está ofegante. E é nesse ponto que o paciente, ele passa de uma ansiedade para um pânico. Porque ela tem a iminência de morrer mesmo. E o interessante... Olha, é um assunto muito bom, muito bom de falar. Ah, é um ping-pong delicioso. É mesmo. Que um termo muito usado, eu mergulhando nesse estudo para entender, que são as comorvidades. A pergunta da menina é pertinente. Da Nanda. Da Nanda, por quê? A importância de um psiquiatra e um psicólogo, então, para acompanhar o tempo inteiro. Até para diagnosticar, porque não é fácil você entender. São doenças muito parecidas. Não, não é o que eu acho. Você tem um profissional capaz, apto para isso. E isso também não... Isso implica em que a pessoa pode ter algumas doenças paralelas a isso. Uma coluna principal com uma doença maior, por exemplo, no meu caso. Eu também tenho toque, eu também tenho algumas questões de ansiedade. Mas a doença principal é a bipolaridade. que foi diagnosticada. Eu entendi isso. Então, você não tem que ficar preocupado com o que eu tenho. Tenho um médico para dizer o que você tem. Por isso, jamais deixaram o psiquiatra, o psicólogo... É que a pergunta dela é essa. O doutor Bumbo não é uma opção. Isso, não é. Ela colocou aqui que deve tratar com o psiquiatra ou somente psicólogo, então, pode caminhar com os dois é importante. Eu acho que você vê que como foi importante a visão e o tratamento, como ele, quando é conjugado o tratamento com o psiquiatra, que a base vai ser mais medicamentosa, né? E com o psicólogo, é a melhor forma de tratamento. É o que a gente falou. São as pernas aí para caminhar bem. A farmacologia... Eu não acho que é o melhor. As duas asas. É sempre a fé e a razão. Eu vou colocar o Wesley aqui como essa questão, né? Da terapia como... Essa fé que a gente precisa ter no positivo. E o psiquiatra, ele está ali para ser o farmáculo, né? O farmacológico. Quer dizer, qual é a medicação. Nem sempre o psiquiatra, ele é o terapeuta. Ou ele tem que te entender, ele tem que te medicar. Ele vai entender isso. Tanto que o psicólogo, ele não é o que medica, não é, doutora? O psicólogo, ele não vai passar remédio para você. O psicólogo, ele vai te ajudar no pensamento que gera emoção. Um exemplo bem simples assim, então, não sei se vai ajudar ou não, mas seria mais ou menos assim. O psiquiatra, seria quando a gente vai até o padre para confessar. A gente só vai falar os pecados, ele vai absorver ponto final, ele vai dar o medicamento. O diretor espiritual é que você vai conversar, ele vai te esclarecer. Então, o psicólogo é quem vai te ouvir, vai te ajudar. A gente vai dar um link com a fé. Mais ou menos isso, é isso. Então, seria... Maravilhoso! Existe essa diferença. Então, o psiquiatra, ele vai ajudar na medicação e o psicólogo, nesse entendimento, ajudar você a se entender. Então, por isso, precisa das duas asas, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E ainda é melhor ainda quando os dois conversam, né? Isso. Quando há uma conversa entre os dois profissionais, né? Que estão atendendo algum tipo de pessoa. Porque a gente precisa entender a saúde mental, assim, tanto do ponto de vista da psiquiatria quanto da psicologia, que a gente prevê a alta do paciente, a independência, a autonomia. Nem sempre... Não quer que ele fique preso para sempre. Olha que maravilha! Nem sempre o quadro de saúde mental ele vai permitir isso. Uma libertação totalmente de medicamento e tal. Mas a ideia é um pouquinho como a Serena falou. A gente tem uma dose mínima de medicamento acompanhada pelo psiquiatra para poder regular. E a psicoterapia, ela vem com uma ideia mais de fortalecimento, de empoderamento para que aquela pessoa entenda que ela tem uma limitação, mas ela não tem um defeito. Ela não é uma máquina quebrada e precisa de uma peça e a gente vai lá e troca. A ideia é só ele entender como que a autonomia dela pode ser preservada e lidar no melhor. Uma coisa maravilhosa que é entender no caso agora do psicoterapeuta. Não sei se eu vou falar a ordem errada, você me corrija por favor, Wesley, mas o pensamento que gera uma emoção ou a emoção que gera o pensamento? Depende. E que gera uma atitude. Não sei se eu vou falar, porque as abordagens da psicologia, cada um vai pegar um enfoque e vai cuidar de uma forma diferente. O que você está falando é muito parecido com a terapia cognitivo-comportamental, que a gente começa a identificar os pensamentos, a gente vê o papel que esse pensamento tem na nossa história e aí a gente começa a ter ações mais efetivas. E para enfocar o quê? Para enfocar a importância de você ter a terapia sempre, porque existe um tabu horroroso, triste, péssimo para a sociedade. Ah, você tem um terapeuta? Ah, você precisa de terapia? Que é como se fosse uma coisa pejorativa, horrorosa. E é maravilhoso, porque é este profissional que te organiza, que te ajuda a organizar sentimentos e pensamentos. Que não vai dar as respostas, né? Mas que te ajuda a entender e você chegar a suas respostas. Isso, foi isso que eu quis dizer, entendeu? É um assunto muito bom, nos chamem de novo. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos fazer assim. Dá para a gente passar aqui mais ou menos os ingredientes. E depois eu quero saber também como que você foi chegando no seu diagnóstico. Acho que é importante também a gente entender. Eu acho que isso é necessário. E é só dentro do assunto que a gente estava falando, por um tempo assim, logo, um tempo estando já na comunidade, eu também percebi que tinha o transtorno de ansiedade. E precisei do tratamento direitinho, mas para mim ir no psiquiatra foi muito difícil. Como assim? Eu estou indo no psiquiatra? Isso é... Como que eu vou no psiquiatra? A gente pensa assim, o mundo moderno... E aí uma irmã de comunidade que pode ajudar vocês falou assim, não, Gabi, você hoje está precisando de uma ajuda, de um medicamento em algo que está... você sozinha não está conseguindo. Desconse o canal. E aí foi todo um tratamento, recebi alto e hoje estou super bem. Então, como vocês disseram, que existe esse caminho também, que nenhum médico quer que você fique preso ali, não vou soltar nunca mais. Não. Não é isso. O objetivo é que se tenha alta, né? Então, existem casos que terão essa alta, existem outros que vão levar mais um tempinho. Um acompanhamento bom. Um acompanhamento mais longo. Para a vida toda. Mas que vai fazer você ser melhor. Viver bem, entender tudo. Então, vamos lá. Vamos aqui para os nossos ingredientes. Então, passando primeiro o nosso ingrediente. Gente, pode anotar que tudo que a Celina faz é muito bom, viu? Já expliquei o motivo, gente. Vou cozinhar, eu combino, eu dou certo. Então, vamos lá. Cozinhar é terapêutico, né, gente? É. É verdade. Aqui é o sal a gosto. Primeiro eu vou passar a relação dos ingredientes, para depois a gente já ir fazendo. Porque o biscoitinho frito ele é muito rápido. Tá bom. Mas é uma coisa mineirinha, para você fazer, para tomar um cházinho de erva cidreira, um cafezinho. E esse daqui, com certeza, da sua casa, do seu quintal. Sempre trago. Cafezinho maravilhoso, eu já conheço. O sal é a gosto, porém, na receita consta uma colher rasa. Certo. Três ovos. A gente gosta de colocar um ovinho caipira mineiro, que faz bem folha. O mercado central comprei. Por que eu separei dois e três? Eu vou explicar quando estiver fazendo a receita. A gente vai colocar primeiro os dois. Se houver necessidade, por causa da liga, do biscoito, da gominha do polvilho, a gente põe o terceiro. Tá. O queijo parmesão ralado, também a gosto. Na receita, eu coloquei 100 gramas, porém, quiser botar mais queijinho, tiver em casa, 120, 150 gramas, não tem problema. Não vai alterar a receita. Minas é um pouquinho a mais, né? Quando é Minas, é um pouquinho a mais. Quando é Minas, é o mineiro pede queijo. Um cadinho a mais. Uma colher de sopa de manteiga e o nosso polvilho doce. A gente tem o polvilho azedo e polvilho doce, e esse biscoitinho fica melhor. Qual a diferença do doce e do azedo? Ah, eu acho que é na hora da confecção da mandioca lá. Um fica mais ácido, que é o azedo, e esse aí fica mais... Mais docinho. Mas pra receita, ele faz a diferença. Faz. O pão de queijo com o polvilho doce, ele fica mais maçudinho, aquela massinha dentro. O pão de queijo com o polvilho azedo fica mais aerado, mais cascutinho. Por isso que a gente percebe essa diferença que vai comer. Mas é gosto. É, mas é gosto. Não tá errado fazer com um ou com o outro. Se alguém quisesse fazer com o polvilho azedo, poderia. Poderia fazer também. Mas esse biscoitinho pra dar aquela puxinha assim, e o queijinho com o doce. Então, aqui a gente não vai citar a marca, mas existem algumas marcas no mercado que vocês vão saber que são melhores. Certo. Polvilho tem qualidade, ruim e bom. Então, principalmente se... Não vale a pena investir no melhor. E se for Minas Gerais, já tem polvilhos renomados aí, que realmente fica um pão de queijo maior, fica um biscoito mais... Ele dá diferença no resultado final, ele vai alterar. Eu não vou dizer a qualidade, mas é isso. Então... Você quando for, fala assim, ei, qual que é o bom aqui? Não, você vai conhecer. A Zelina falou pra mim que tem um bom. uma xícara de água fria, que nós vamos ferver junto da manteiga pra escaldar o polvilho, ok? Ainda nesse nosso... Nosso óleozinho tá aqui, com uma panela. Eu não consigo ficar olhando de longe, não. Nós vamos começar nesse bloco já? Podemos começar? A gente pode começar... Ou vamos esperar? Eu acho que você podia, como a gente tava falando, que aí a gente faz tudo num bloco só pra não ficar ficado, né? Pois é, exatamente. Você podia só falar pra gente como que você chegou no diagnóstico da bipolaridade? Vocês merecem a verdade e apesar de ser sofrimento, é claro, eu preciso dizer que não foi fácil. Foi um surto e é claro, eu não sabia do que se tratava. Não fazia a menor ideia. Hoje, meu pai era bipolar, meu vovô era bipolar. Você percebe hoje? Não, não, não. Você consegue olhar? Eles já sabiam? Não. Eu tenho testemunhos hoje de tias. E como era gente da roça, então na roça você não tinha um tratamento, mas você vê pelo perfil, pela situação, pelo toque, pelas comorbidades que eu falei, que são as doenças parecidas, pelo tipo do meu pai, o tipo do meu avô. Então é esse lado. Hoje eu entendo, porque estudei bastante. Mas foi uma crise muito forte, uma confusão mental muito grande. E são várias situações. uma depressão enorme, os gatilhos, e eu realmente ficava a hora muito eufórica. Na verdade, eu tenho um formato já desde criancinha. Sempre dormi muito pouco, e isso é péssimo. O sono, ele é tudo para a saúde. E eu sempre fui uma menina que nunca dormi, desde criança. Então eu não tinha três horas de sono por noite. Sempre fui noturna, e veio a profissão, que é ser musicista e cantora também, que é mais noturno, graças a Deus, no meu sentido da fé. Não, até de composição, de ler, de estudar. Eu funciono mais à noite do que o dia. Então, juntou uma série de características que foram depois explicadas a mim que tinham a ver com isso. Aí, claro, eu passei por um, dois, três, vários psiquiatras para entender o que eu tinha para chegar nesse diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Não foi fácil, foi um sofrimento. Eu queria só aproveitar um pouquinho para trazer o que o que a Celina falou. Pelo que você está falando, me corrija, tá, Celina? Mas foi importante para ela, por exemplo, ver que ter mais atividade, nível de atividade maior à noite, sendo que toda, a maioria da população é mais diurna, não é esquisito, não é um problema. E ela conseguiu pegar isso e converter isso na profissão, em organizar a vida dela de forma como que isso não seja algo estranho. Ela pegou a melhor hora de produtividade. Mas isso foi posterior, muitos anos depois, porque o começo era isso. Eu não dormia, hiperativa, a mil ligada no 220 o tempo inteiro, sofri. Aí só é uma menina esquisita, Celina. É uma menina esquisita. É louca, essa mulher é louca. Então, eu sofri muito, fiz muita... Mas você já estava com sintomas da doença, né? Isso, exatamente isso que eu estou querendo. Obrigada, Renata. É o meu histórico. Então, ninguém vai diagnosticar o que você tem por um minuto ou por uma fala. Existe um estudo sobre aquilo que o psiquiatra, ele é preparado para isso. Que ele vai conseguir ler os sinais e entender. E é difícil, né? Todo mundo que chega confuso, isso, aquilo que é bipolar, não. Muito pelo contrário, né? É uma coisa que tem que ser estudada, ele tem... Capacidades. Exatamente, ele é capacitado para tal. Então, eu era muito hiperativa, muito feliz, ora, estava muito, queria carregar o mundo, falante demais, ora, não tinha sentido nada, o mundo vai acabar, isso, e isso não é o essencial na bipolaridade, eu fico preocupada com as pessoas achando que é. Ah, ela é bipolar, uma hora ela está boa, outra hora ruim. Isso não é essencial, não é só isso. Não é isso que explica. São muitas coisas que o seu médico vai te ajudar, vai te explicar, vai te fazer ser conhecido o seu psicólogo, o seu terapeuta, mas foi assim, então, esse surto, pela morte da minha mãe, e eu desencadeei uma depressão muito grande, e depois, logo, então, os psiquiatras vieram, eu tive esse enfrentamento, essa coragem de buscar ajuda médica para entender o que eu tinha, mas eu não tinha a menor noção que era bipolar. Eu tenho uma grande amiga, se estiver vendo, ela vai rir, que a Léo falava, eu sempre soube que você era bipolar. A Léozinha. Tá bom, você sabia, eu não sabia. Mas sofri durante um tempo, viu, gente, muito grande, assim, você sabe que tem dados que mostram que demora, assim, em torno de 10 a 15 anos para você ter o diagnóstico de transtorno bipolar. Olha que maravilha. Quer dizer, ele já tem a doença há pelo menos 10 anos, até ter o diagnóstico. E precisa ter um ponto gatilho, tipo assim, no caso da Celina, teve um falecimento da mãe. O que a gente pode dizer, e aí não serve só para o transtorno bipolar, mas a gente pode pensar nos transtornos mentais como um todo, né? A gente pode separar em três pilares. Um seria o pilar genético. Então, você vai observar isso muito na psiquiatria, que é muito comum a gente ver uma história genética, né, de familiares com transtornos psiquiátricos. Então, eu estou no bipolar, igual você falou, que eu sou ansioso. Ela foi internada num sanatório, porque era aquilo que tinha na roça na época, desculpa o termo, até que eu não gosto de falar, nós já fomos malucos, doidão, mas porque não existia. O meu avô, não tinha força, falta de conhecimento. Não existia o diagnóstico, né? Isso. Um outro pilar é o pilar do ambiente, né, que são os fatores ambientais conhecidos. Vamos dar um exemplo claro, que eu acho que é uma coisa importante para falar para os jovens hoje? O uso de maconha. A maconha é uma droga que a gente sabe da mente, a gente sabe da mente, a gente sabe que ela pode levar a desencadear quatro psiquiatros graves. O uso da maconha. O uso do álcool. Então, são substâncias que podem... Químicas que... Químicas que... Que levam... Que seriam um ambiente. Um ambiente, né? Ambientes de privação, né? Quando é importante, é um ambiente familiar desfavorável, abuso infantil. Tudo isso... Tudo isso pode levar. Pode levar. E a gente tem também aquele outro pilar que são as questões individuais, né? Que vão falar assim, que são os gatilhos pessoais, né? A morte de um ente querido, uma separação... Exatamente. Fatores de estresse, às vezes, a gente observa, por exemplo, jornadas de trabalho em turnos, maçantes. Estou dando alguns exemplos que são individuais, né? Que a pessoa... Para aquele sujeito é susceptível, para o outro pode ser que não, que ele se adapte bem. Vamos pegar um exemplo, que talvez seja... Vamos fazer assim? Eu vou pegar o seu exemplo. É muito assunto. para depois do intervalo. Bom, manhã viva! A gente vai para o intervalo. Guarda? Está jovem. Guardou? Guardou. Não vai esquecer? Está na caixinha. Então a gente vai para o intervalo e volta já já, porque o assunto aqui está bom demais. Estamos de volta, gente, nesse programa super esclarecedor. Está sendo bom demais. Tem algumas participações aqui, ó. Quais são as... A Carmen, quais são as características de um bipolar? A Celina já falou aqui um pouquinho. As pessoas bipolar podem trabalhar normalmente? Celina, você trabalha normalmente? Ai, meu Deus. Casar, namorar, estudar, trabalhar, rezar bastante. Pode, deve. Tudo com mais intensidade. É importante falar que a pessoa, quer dizer, a maior especialista em transtorno bipolar no mundo, uma psicóloga, inclusive, ela tem transtorno bipolar, ela tem um livro que ela conta isso, né? É um PHD, psicóloga, né? Escreve sobre o transtorno bipolar. Então... Então ela trabalha bastante. Então tá, ó. Então o tabu já caiu por terra aqui. Não, porque são pessoas, desculpa dizer isso, mas são pessoas extremamente sensíveis, repetindo, de estímulo, alegres de vida. É só o autoconhecimento pra você não dar vazão à parte que é, na verdade, alguns gatilhos que durante o dia você, com a terapia, com o seu médico, a gente vai aprendendo a lidar. Vai aprendendo a reagir de uma forma positiva. E tá tão leve falar sobre isso, agradeço por vocês, ficou simples. Falar e você entender. Ai, canção nova, maravilha. Que bom, eu acho que o pessoal tá participando aqui, só que a gente, a gente fez uma pergunta pro Wesley, ele ia dar um exemplo e a gente não falou, então fala qual é o exemplo. É, coisa é um pouco simples, porque a gente já falou de criança, a gente tá falando de nomenclatura, então uma coisa que é importante a gente ressaltar assim, até comemorando o que a gente falou no início do programa. As crianças saindo da caverna lá na Tailândia, né, uma bênção, felizmente. Existe um transtorno mental que chama transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno que ele vai ter uma série de critérios que você consegue observar através do manual de prejuízos na vida daquela pessoa e que ocorrem após um evento estressor. O que é muito comum a gente usar de exemplo? Veterano de guerra quando volta e tudo que ele tem em relação àquilo, tudo que ele tem de consequência do desdobramento daquele evento. Pensando nessas crianças, talvez fosse importante a gente olhar isso como um exemplo, assim, a gente tem crianças de diferentes idades, diferentes famílias, de diferentes histórias, ao longo da vida vai ser possível perceber que algumas delas podem desenvolver algumas questões em relação a esse evento traumático. Então é algo para já ser observado. Perfeito. E aí vai ajudar, por exemplo, saber, se você coloca um rótulo na pessoa, todo mundo teve um trauma, todo mundo tem estresse pós-traumático, a gente está colocando todo mundo mesmo em balaio. E cada um é muito perfeito. Só que ali a gente vai ver que vai ter gente que vai lidar muito bem, vai ter gente que não vai querer ficar num quarto escuro nunca mais, e a gente tem que olhar para essa individualidade para ver como que a pessoa vai lidar com tudo ali. Cada um vai reagir de uma maneira, não porque um é melhor do que o outro. É só a gente perceber assim, essa nomenclatura, ela é útil para a informação que o paciente tem a respeito do quadro dele e para os profissionais darem o melhor tratamento. Mas ficar se rotulando como o ansioso, o deprimido, essas coisas... O psicopata, o esquizofrênico, olha, entender o psicopata para mim foi uma coisa maravilhosa. Porque nós temos o nome do psicopata como aquele assassino, estuprador, o violento, mas é uma doença. Todo mundo está sofrendo, resumidamente. É, é uma doença passível de tratamento, de compreensão. A pessoa tem uma característica, ela tem uma funcionalidade cerebral. O cérebro funciona, nasceu daquele jeito, não entenderam? Não tem cópia, é só a gente olhar que cada um é individual. Cada um é de um jeito. Gente, e conhecer, para a gente conhecer um pouquinho também da história da professora Aline Machado, ela foi compulsiva por compras. Olha só que interessante. A gente vai acompanhar agora e volta já já para a gente falar também um pouquinho sobre isso. Isso é um transtorno mental? Vamos descobrir, vamos ouvir a Aline e depois a gente volta para conversar. Vamos acompanhar aqui. Eu ia na loja, eu comprava, não era um par de sapato, eu comprava quatro pares de sapato. E às vezes eu comprava dois sapatos repetidos. O mais interessante é que eu não percebia isso. Para mim, aquilo ali, eu me enchia de uma tal maneira que eu não me cabia dentro. Era um vazio que não cabia dentro de mim. Eu me sentia pequena, triste, tendo as melhores roupas, eu comprava e não conseguia ser feliz. Muitas vezes eu queria acabar com o meu próprio casamento. Eu sentia isso. Depois de um tempo, eu não tinha mais como sair da bola de neve. que daí eu tinha muita conta, eu tinha muita conta. Aí eu comecei a fazer empréstimo. Aí tornou outro vício. Para mim também era gostoso fazer empréstimo. Daí eu tinha vergonha da minha família. Chegou uma época que eu não podia comprar nada. Nada. Sabe assim? Nada. A gente não tinha dinheiro nem para comprar remédio para o meu filho. Nada. de tão sério que ficou, sabe? Aí entrou a mentira. A mentira entrou dentro do meu lar. Quanto dinheiro eu joguei fora. Mas aquilo ali era um prazer que eu tinha. Era uma coisa assim horrorosa. Que hoje eu olho e tenho vergonha. Sabe assim? daquilo que eu fiz que eu agredi a minha família. Que eu poderia ter destruído uma família que eu tanto quis na minha vida. E por causa de um vício que eu deixei crescendo dentro de mim. Primeiro foi a fé que me deixou em pé para buscar ajuda. Veio a parte da psicóloga que me orientou como eu deveria agir. Hoje eu consigo entrar numa loja comprar aquilo que eu preciso. Meu filho está precisando de um tênis. É um tênis que eu vou comprar com o valor X porque eu posso pagar isso. É... É... É gostoso. Então, eu acho que a gente só pode encerrar esse destrave assim, né? Dizendo que a família vence, né? Dá um abraço aí. olha. Oi, gente. Obrigada, Aline, pela partilha. Que bonito de ver assim, né? Depois que se passa, é um processo, né? Que muitos podem estar passando, vivendo, como a Celina disse, né? Não foi fácil esse passar, o sofrimento dela. Eu entendo. Mas também a alegria da vitória. e aí eu queria fazer a pergunta para vocês. Como que a gente pode diferenciar os processos obsessivos, compulsivos, o transtorno mental ou também faz parte desse quadro de transtorno mental esses processos obsessivos, compulsivos? As pessoas às vezes têm dúvida mesmo sobre isso, né? Então, existe um transtorno relativamente comum que é o transtorno obsessivo-compulsivo chamado também de TOC, que é um tipo de transtorno psiquiátrico. E, nesse caso, parece mais o que a gente chama de transtornos do impulso, que são transtornos, são compulsões que podem ser de diversas formas, por exemplo, compulsões por compra, alimentares, né? E que aí vem um desejo, a pessoa tem uma tensão interna grande, antes, né? Vem um desejo intenso de realizar um ato, por exemplo, né? Uma outra compulsão seria a cleptomania, né? De roubo, por exemplo, né? A pessoa tem e termina querendo pegar... Faz aquele ato de compra, por exemplo, e aí, na hora que faz aquele ato, alivia aquela tensão. Só que já vem uma nova onda de desejo de novo. Ela não passa, ela fica ali... E aquilo vai se aumentando, né? Então, essas seriam os transtornos de impulso ou compulsões, tá? Complementando um pouquinho o que você trouxe, Renato, a minha... Vamos pegar o caso da Aline para ilustrar como que a gente está... O psicólogo, por exemplo, pode ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo. Porque o nível de sofrimento é realmente muito grande. O que eu costumo dizer, principalmente nos casos de obesidade e sobrepeso que eu acompanho, é que a gente tem uma facilidade muito natural de pegar algo e colocar entre o nosso sofrimento e a gente. Então, por exemplo, estou com minhas contas atrasadas. É natural que o meu cérebro busque um atalho e um alívio imediato. Uma compensação. Uma compensação. Então, por exemplo, se eu estou ali triste porque eu não estou conseguindo pagar as minhas contas e eu não começo a observar o que está me causando, o que está me sentindo, o que eu estou sentindo, desculpa, é natural eu ir para algo mais imediato. Pode comida, bebida, droga... Comida, bebida, droga, qualquer coisa que você coloque entre o seu sofrimento e você pode estar surgindo como uma válvula de escape. Então, quando essa pessoa estava relatando ali a questão das compras e tudo, a inferência que eu faço é a vida dela devia estar trazendo sinais de um sofrimento tão grande que parecia mais lógico para ela ir lá comprar alguma coisa, ter um alívio imediato, mas não pensar nas consequências depois. E elas vêm só através de culpa, alimentam o problema. Então, uma forma de a gente tentar unir as pessoas de conhecimento é perceber assim, se você está fazendo algo que você está se arrependendo depois, é muito provável que isso possa ser uma resposta... Alguma coisa errada aí. Que não está funcionando bem. Procura ajuda, converse sobre isso. Então, a conversa, ela é necessária, busca o ir até a ajuda, ela é necessária, né? O psicólogo, o psiquiatra podem ajudar a caminhar. Bom, gente, vamos fazer assim, a gente vai começar aqui nessa receita, senão a gente vai ficar sem biscoito, como que vai ficar? Não pode. Então, aqui temos o polvilho, 500 gramas. 500 gramas. Sal a gosto, nós vamos botar aqui uma colherzinha rasa de sopa, ok? Nós vamos mexer aqui, eu vou dar uma corridinha, porque o nosso tempo... Ai, tem que fazer outro programa desse, foi maravilhoso. Que bom, Olha, já deixei aqui fervendo a água, porque nós vamos colocar uma colher de sopa de manteiga em uma xícara de água. Eu deixei a xícara aqui para medir, acabei de medir, deixei ali para escaldar o polvilho nessa manteiga com água, tá bom? Já está fervendo. E aí a gente vai colocando o queijo, ou perdão, o ovo para dando a liga. Então vamos conversar um pouquinho, só enquanto a manteiga derrete aqui. Claro, conversar é com a gente mesmo. Assim que eu escaldar o polvilho com a água quente e a manteiga, que já ficou pronta, você, na receita nós temos três ovos, no caso eu coloquei o ovinho caipira, porém, é interessante porque às vezes o polvilho está de um jeito, às vezes a xicrinha foi mais cheia ou menos cheia, você olhar se deu aquela liguinha de goma. Então vamos escaldar e vamos entender aqui se vai precisar dos três, você vai precisar dos três ovos. Ou só dos dois. É, ah, mas não está escrito que são três ovos? Sim, geralmente se usa três ovos. Mas às vezes não precisa. É, deu a liga. Vai pela liga. Vai pela liga. Escaldamos, do mesmo jeito que a gente escalda um pão de queijo, o pão de queijo é escaldado com óleo, aqui nós vamos fazer o biscoito com... Tem que fazer um pão de queijo para nós qualquer dia. Ah, eu posso. Vocês me chamam? Hã? Vocês me chamam de novo? Tem que fazer no mesmo dia, né? Pode ser a parte dois do nosso programa e aproveita para a gente provar. Pão de queijo. A vena, a gominha foi feita aqui. Na verdade, a gente vai fazer uma baguncinha porque tem que ser com a mão, claro, bom mineiro, massa, biscoito e pão de queijo com a mão. Eu estou assim só para não sujar o balcão aqui e poder ter a mãozinha livre para fazer o restante das coisas. Na verdade, se quiser ir com a mão. Posso, né? Claro, sinta-se em casa. Estamos em casa, né? Você aí na sua casa. Então vamos lá. Já lavou a mão antes? Já lavei a mãozinha. Aqui, ó, se eu colocar o ovo na massa quente, no polvilho quente, o ovo vai cozinhar. Não é interessante. Então não é ideia. Então você vai esfarelando assim, já está escaldado. Para ir esfriando. Para ir esfriando. Para ir esfriando. Para ir esfriando. Escaldou o polvilho doce. Escolhemos o polvilho doce. E vamos começar a colocar o ovo aqui. Então esse processo você tira, na verdade, as bolinhas maiores que ficam ligadas. É, estou esfriando e estou tirando as bolinhas maiores da manteiga aqui. Gente, técnica de mineira é o seguinte, quanto mais sovar, quanto mais tempo, mais gostoso. Então a gente vai ficar aqui esse programa inteiro amanhã. Eu sou de família, eu sou de família da roça, que as nossas tias ficavam horas na beirada do fogão a lenha. E aí a gente podia ficar o tempo inteirinho esperando aquele biscoito, aquele pão de queijo maravilhoso. Nossa, e quando vinha também, vinha com aquela vontade de comer que ele ficava mais gostoso ainda. Ó, coloquei o primeiro ovo, ok? Com certeza serão dois ovos, mas aqui o primeiro ovinho, massei. Estou dando uma corridinha porque estamos na TV, viu, gente? Em casa é pra fazer, pra conversar mesmo. Faz com calma, faz com calma, amassa com calma. Ela precisa de carinho, né, Selina? Precisa. Mas também se não der tempo agora, a gente vai pro último bloco e fazemos o nosso. Claro. Nem que a gente vá pro próximo bloco, você vai sovando aí. Vou sovando ele aqui, você vai batendo aquele papo maravilhoso com meus doutores. Porque conversa que não falta aqui, né? Assunto bom. Assunto que não falta. História verdadeira com H maiúsculo. Ó, a Lu, eu posso falar ou você vai botar o outro ovo? Pode, pode falando. Tá? Só pra não perder, você vai colocar o outro ovo. Sim. A Lu diz assim, fui diagnosticada com ansiedade e depressão e sendo tratada por profissionais cristãos católicos. Isso tem me feito a diferença, graças a Deus. Que legal, ela buscou aí ajuda, tá caminhando direitinho. Aqui tem uma pergunta. Bom dia, manhã viva. Por 10 anos fui diagnosticada com transtorno bipolar. Sofri muito, pois quase fui internada, pois estava no estado grave. E o sofrimento maior foi dentro de casa. Ninguém acreditava que eu estava precisando de ajuda. Hoje, graças a Deus, estou curada, mas gostaria de saber dos doutores. se quem já sofreu pode vir a ter de novo sintomas e sofre com a doença. É a Bel de Itajubá, Minas Gerais. Então, Bel, se você tem o transtorno bipolar, é importante que você continue fazendo o acompanhamento. Sempre. Sempre. Com o psiquiatra e com o psicoterapeuta. A gente sabe que o transtorno bipolar é uma doença que a gente considera crônica. quer dizer, ela não tem uma cura, ela tem... Ela tem uma melhora e uma estabilidade. Ela tem um controle, um excelente controle. Eu falo muito para os pacientes que é como o diabético ou como o hipertenso. Tem como você ter uma vida normal, mas por ser uma doença crônica, você precisa estar sempre cuidando e é necessário também o uso de medicação para manutenção. Sem a medicação, há um risco muito grande de voltar a ter crise. Pode passar até um longo tempo sem ter crise, mas... Um dia ela vira a ter. Pode vir a ter. Então, o ideal é que ela continue fazendo um tratamento de manutenção. De manutenção, exatamente. Tá certo. Correto isso. Aí, peraí, agora, o que aconteceu aqui? Você botou mais um pouquinho de água. Sim, porque eu já vi que a quantidade do ovo vai ser pouco, então eu só escaldei com mais um pinguinho de água aqui no cantinho. Com a manteiga. Porque, na verdade, a medida do polvilho não tinha uma balancinha aqui para fazer 500 gramas. Então, pode ter sido um pouquinho mais de polvilho. E é aquela experiência que... De anos fazendo um biscoitinho. E quando vocês batiam um papo aqui, eu corri para eu poder só escaldar mais uma partezinha para não ficar seco. Para não vir a faltar. Ok, então, ou colocaria mais ovos ou pode escaldar mais um pouquinho. Não, no caso aqui... O ideal era escaldar. No caso aqui, eu escaldei porque eu vi que o polvilho é que estava em uma quantidade maior. Entendi. Olha a experiência. Já vou colocar o... Deixa eu amassar aqui um pouquinho que está quente. senão vai cozinhar. Gente, agora é legal quando a gente faz uma receita assim que a gente está acostumado, que é familiarizado, que a gente já sabe para que lado vai. Já sabe. Você está conversando aí, eu estou... Opa, vou botar mais um pouquinho de água. Nem acontece assim, você fez alguma vez e não deu certo. Ai, da próxima eu coloco mais água, eu caldo mais. Isso, isso. Não, da próxima se acontecer, eu preciso é colocar ovo. Isso. Então, assim também, dentro do que a gente está conversando, diante das situações em que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo com o medicamento, com o psicólogo, vai entendendo. Não, quando essa situação acontecer, eu posso agir dessa forma porque o caminho por aí vai dar mais certo. Eu estou vendo vocês fazerem isso porque o meu trabalho ele envolve muita metáfora. Então, eu estou aqui pensando várias coisas, isso é muito natural para mim. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a nossa vida é muito parecida com a massa desse biscoito. Com o que aconteceu agora. A gente, à medida que vai sovando, que vai... A gente vai ficar tomando corpo, sabe? Isso, vai ficar mais gostoso. Ah, eu gostei. A gente vai fazer assim, vai para o intervalo. Estou achando que eu vou trocar de terapia. Eita, trocou. Então, foi boa. Eu estou vendo que a afinidade está bocadada. Vou trocar de terapia. É bem boa. A gente vai fazer assim, vai para o intervalo. A Celina colocou o terceiro ovo. E vai ficar aqui sovando. A gente vai para o intervalo. Não vou deixar você fazer nada mais. Certo? A gente volta já já. Estamos de volta nessa manhã super viva, super animada e esclarecedora também. A Celina já está aqui nos preparativos, lavando a mão, porque no intervalo, você pode mostrar aqui, vou levantar. Posso levantar? A Celina sovou aqui a massa. Olha como ela ficou. Ela colocou o queijo. Quanto que tinha de queijo aqui, Celina? 150 gramas de parmesão. 150 gramas de parmesão. Você colocou um pouquinho a mais para ficar mais gostosinho, né? Exatamente. É a gosto. Ok. Então é a gosto, mas ela colocou um pouquinho a mais de 150, não foi? Isso. E aí ela sovou bem. O ideal era sovar mais um tempo. Mas aqui, como a gente tem que fazer ao vivo e mais rapidinho, né? E agora a gente vai fazer os biscoitinhos. Olha aqui. Então numa Marinex ou num tabuleiro que você quiser, bota o papel. Agora começou. O nosso tempo acelerou e a Celina está correndo. Estou correndo. Opa! Celina, enquanto você vai fazer o quê? Aqui eu vou esquentar o óleo e aqui para a gente botar os biscoitinhos. Os biscoitinhos. Ó, a Gesiane, Cris, se eu falei errado, você me desculpa, tá? Ela botou assim, estou maravilhada. Pode ir fazendo. Estou fazendo. Estou maravilhada com a forma com que a Celina fala e lida com a doença. A minha cunhada tem transtorno bipolar. Tive muitas informações importantes através do programa. Olha que legal. Muito importante para a família saber dessas coisas. Obrigada, viu, Cris? Que bom que ajudou a muitos. O que a gente vive não é só para nós, né? Para ajudar também quem vive situações parecidas. É tão interessante isso. A nossa vida não é só para nós, né? Que a gente vive... Olha que maravilha aqui, gente. Desculpa interromper. Você passou o óleo na mão. Untei a mão. O biscoitinho, você vai fazer ele em trancinha. Ou assim, fazendo trancinha, que vai demorar, mas não vou fazer esse. Vou fazer ele como umzinho assim, tá? Ah, interinho. Já vai botando no óleo frio. No óleo frio. É por isso que não estoura. Estou de muito. Óleo frio. Não pode ser óleo quente. Então, eu perguntei, Celina, quer que eu ligue o óleo para esquentar? Não, vai estourar. Não pode ser óleo quente. Quem entende, entende. Quem entende, entende. E ele fica bonitinho se for a trancinha. Faz uma trancinha só, Celina, para a gente mostrar. Faço, faço sim. Uma trancinha. Você quer levar a bacia ali para o lado da panela? Não, não. Está perfeito aqui. Pode deixar. Então, só de um trancinho. Ah, só rodar. Só rodar. Tá? Ah, fica bonitinha mesmo a trancinha. Gente, estoura feio, porque levou água na massa. Precisa de uma tampa perto e óleo frio. Tanto que da segunda fritura, da primeira fritura, da primeira fritura para a segunda, a gente tem que esperar o óleo esfriar. Sério, Celina? Ou você coloca mais óleo frio na sua frigideira. Em cima, aí termina usando mais óleo. Pronto. E daria, se a pessoa está com pressa, daria para ela colocar duas panelas, faz uma, enquanto a outra esfria, frita na outra. Pode. Só vai gastar muito óleo, né? É, exatamente. A dona de casa sabe pensar bem a coisa. Aí gasta óleo demais. E é um óleo de fritura que depois é um óleo... Não tem o que fazer depois. Isso, exatamente. Tem gente que até descarta no primeiro. Alguém pode aproveitar, mas é um óleo de fritura. Então é bom você esperar. Não dá para a gente ficar usando, não. Então aqui, aí leva quanto tempo para fritar? Porque aí o óleo vai esquentar. E ele vai dar umas estouradinhas. Isso, vai. Então vou fazer aqui a pergunta da Natália. Minha tia tem transtorno bipolar e depressão. Não quer tomar os medicamentos. O que fazer nesse caso? Nossa. É muito difícil nessa hora, né? Quando o paciente não aceita se tratar. Provavelmente ela está no episódio de depressão do transtorno bipolar. Que a Celina falou, né? Nesse processo. Nesse processo, né? E aí, nessas ocasiões, muitas vezes, os familiares que acabam tendo que levar o médico, o paciente, tendo que cuidar dessa parte. Por exemplo, dar medicação para o paciente. Então, eu falo que é um pouco terceirizar para a família. Como ela teria que dar forçado, você acha? Porque aí entra essa questão de conscientização dela, querer ir no médico, no psiquiatra, tomar o remédio. Tem depressões que são tão graves que o paciente, ele... Precisa ser levado. Ele precisa ser levado. Porque ele não aceita tomar medicação, ou ele não aceita nem tomar água ou comer. Nesses casos, a gente considera até uma urgência. Às vezes, nem a medicação é o tratamento. Às vezes, tem outros tratamentos biológicos mais efetivos. Então, vai depender da gravidade do quadro. Muitas vezes, eu vou na casa do meu cliente, do meu paciente, para avaliar. Muitas vezes, você tem que ir na casa do paciente. O médico tem que ir. Ele precisa ir, porque a pessoa, por si só, não consegue. Então, se é o caso, busque essa ajuda, veja aí. Seu profissional pode ir em casa. Seu profissional pode ir. Eu acho um que consiga fazer esse trabalho. Porque vocês que trabalham com isso, sabem também de como a pessoa está, como que ela está reagindo, que não vai ter força mesmo para sair, para ir. E para esse cenário, é importante a gente ressaltar até o acompanhamento da própria família. Muitas vezes, a gente tem um paciente já com um transtorno mental instalado. Mas quem mais sofre é o meio social dele, que às vezes não sabe lidar com aquilo. Acha que está ou negligenciando, ou que está sendo incisivo demais. Ou que a pessoa está de frescura. Sim, e às vezes ela pedir, essa pessoa que está de fora, que é o cuidador, buscar esse suporte profissional, pode ser muito útil para ela aprender a lidar com a situação também. Você tem um fator que me lembrei agora. Tem livros, inclusive, para familiares, sabe? Ah, isso que eu ia perguntar. E é como lidar com um paciente com um transtorno bipolar, né? Isso, para cada realidade. Eu me lembrei de uma característica importante, já que as pessoas estão perguntando como descobrir se eu tenho ou não, como diagnosticar, além do essencial, que é o médico, é que tem que ver e fazer. Eu me lembro de uma realidade que me foi dita, que combinava muito com a minha personalidade também. De catastrofizar muito as coisas, exagerar muito nas coisas. Tudo é sentido muito intensamente. Muito grande. Tudo é muito grande. Então, a dor é muito grande. Aquele mendigo na rua, para mim, eu parava e eu ficava. Eu vivia a dor. Eu era uma esponja que eu sentia a dor absorvida. Então, a terapia me ajudou, e a medicação, obviamente, a entender que o que era meu era meu, que é do outro e do outro. Porque eu entrava na dor do outro. A alegria é grande demais, a dor é grande demais. Tudo é muito intenso. É tudo grande. Mas, Ricardo Salma, uma vez, disse assim para mim, que quando eu estou no biscoito, está estourando. Que quando eu estou no palco, tudo é muito intenso. É uma boa. A maioria dos artistas, músicos, cantores, tem um diagnóstico de bipolaridade. Michael Jackson, Jimi Hendrix, Tim Maia. Essa intensidade. Tudo muito intenso. Tudo muito grande. Catastrofiza. Sente demais. Também tem a ver com uma personalidade bipolar. Olha que interessante. É a gente começar a olhar como que isso gera impacto na vida da pessoa. Como prevenir, como buscar ajuda. É perceber se essas características que eu tenho, elas me trazem algum problema. Seja social, seja um problema em relação ao trabalho. E isso é o fator principal para decidir buscar ajuda. Já é um fator para buscar ajuda. Mas aí, para a gente, a gente estava falando da família. Como que a família pode perceber, então, sinais de alguém que tem algum transtorno mental na sua casa, como ajudá-lo a buscar ajuda? Bom, os transtornos, como são diversos transtornos, né? É difícil da gente falar algum sinal específico. Mas a gente pode falar algumas coisas. Primeiro é que é muito comum que as doenças psiquiatras comecem a partir da adolescência. Já começa a dar sinal. É, já pode já começar a dar sinal, às vezes, né? E, então, no adolescente, que ele começa a mudar o comportamento, por exemplo, né? No caso da depressão, como exemplo. Começa a se isolar. Começa a ter um baixo desempenho acadêmico, né? É, altera o comportamento com os pais ou com os irmãos. Então, a questão é a mudança do comportamento, que é a grande importância disso tudo. E também os prejuízos funcionais. Quer dizer, os prejuízos na escola, no trabalho, no ambiente social. Ela vai dar esses sinais. Vai dar esses sinais. Que tem alguma coisa que não está certa. Alguma coisa nesse caminho que não está evoluindo bem, né? Aí, quando percebeu até no déficit de atenção, alguma coisa assim, é bom buscar até para desmistificar, saber se é ou se não é e tratar. Então, é importante. Se a gente pensa na criança e no adolescente em si, existe, às vezes, um problema dos pais enxergarem essa criança e adolescente e só verem assim, ele é diferente das demais crianças. E existe um impulso desses pais de só tentar forçar essa criança a ser mais normal, a ser igual. Perceber a individualidade daquela pessoa pode ser o primeiro passo para a gente ver que tem um sofrimento. E ajudar ela a se adaptar com aquele contexto. E ajudar não a sofrer tanto. Porque, às vezes, quando você força a pessoa, a gente como não der. Aquela questão da culpa, ah, eu sou assim, ah, nada vai dar certo. Aí você entra na depressão. Quando eu compreendi e entendi também, com Deus, como eu podia utilizar a característica da bipolaridade para o bem. Você canalizou, potencializou. É assim, desculpa, é uma metáfora. Vou fazer como Wesley. Wesley, é uma metáfora. Então, não podemos generalizar. Mas se Deus pudesse usar duas pessoas com naturezas diferentes, Quando ele criou um médico. Um médico tem que ter uma... Um médico, ele não abre um coração, uma barriguinha, um fígado e diz, oh, sangue. Não, é uma natureza mais fria. É uma natureza mais calculista, assim como o engenheiro. Já o bipolar, tudo é muito intenso, não é? Então, olha a quantidade de... Como Deus pode usar uma pessoa dessa para a compaixão, para o bem, para a sensibilidade, À mercê do próximo, do outro. Isso foi raciocínio que eu fui chegando, que eu fui entendendo, a partir da minha doença. E é interessante que a gente ouviu o Diácono Nelsinho falar, né? Que as diferenças não são barreiras, são riquezas. Isso. E a gente vai vendo que termina quando a gente consegue potencializar, né? Gente, ó, uma pausa. Estou mexendo meu escoito. Olha aqui, ó. Eu preciso ficar aqui. Ele está dando uns pulos aí, saltando. Porque é muito quente. E a tampa não fecha inteira, você fecha ela pela metade. É porque senão você abarra, né? E aí não vai dar. Mas ali seria bom que pudesse ficar bem moreninho. Eu pus uma quantidade maior, então não está dando para mexer. Numa fritadeira maior, com a escumadeira, você vai rodando e ele fica mais moreninho. Ah, que você consegue virar os ladinhos dele. É que ali eles ficaram todos juntos, abraçados. Eu acho que é isso, né? Que o que a gente está falando, eu acho que está meio que trazendo quem se sentia a parte. Está se sentindo... Olha só. Fogo. Já te vi, se não tivesse a tampa, a gente ia estar tomando banho. De se queimando. Como eu falo a minha filha de três anos, todo mundo é igual sendo diferente. Olha só. Eu falo aqui de Deus. Que alto grau de conhecimento. Mas o que eu estou querendo dizer assim, é que às vezes a pessoa está se sentindo a parte, achando que ela é diferente, que ninguém a entende. E esse biscoitinho hoje da Celina já está dando altas aulas aqui para nós, de que juntos nós conseguimos, né? De entender o outro, de ajudar o outro. Uma outra pergunta, assim. Tem como... A gente já falou ao longo do programa, mas para ficar claro. Tem como a gente prevenir o desenvolvimento de um transtorno? Sim. É... O ponto de vista de saúde pública, né? A gente pode pensar no seguinte. Algumas medidas podem diminuir, sim, na sociedade, né? O que nem a gente já sabe hoje. O abuso infantil, se a gente tiver medidas de saúde pública contra o abuso infantil, a gente sabe que a gente vai diminuir... Lá na frente. Lá na frente, transtornos mentais. O uso de substâncias ilícitas, né? Como a gente falou da... Da maconha. Da maconha, também. É um fator que a gente... De risco para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas, mentais, né? Então tem esses fatores... Os fatores externos que a gente falou. Externos que a gente falou. Agora, os fatores individuais são fatores que são um pouco mais difíceis de serem prevenidos, né? Mas vai depender mais do quê? De uma sociedade, acho que, com menos competição, né? Menos comparações... Menos comparações... Negativas, né? Que coloca a pessoa para baixo. Com maior grau de coesão social, né? A nossa sociedade hoje tem um... Não é mais coesa, né? Igual uma cidade do interior, que as pessoas se conhecem, né? As pessoas hoje não se conhecem. E isso altera... Isso atrapalha a nossa saúde mental, vamos falar assim, né? Então... Tem sim, tem como prevenir. Tem como ter essa progressão, mas também na questão do externo, né? Nosso programa, ele já está chegando ao fim. Graças a Deus, já tem descotinho para experimentar. Eu queria pedir para vocês... Vou pedir em três... Será que consegue? Ficou muito bonito, hein? Eu vou pegar com um guardanapo... Isso. Para ninguém se queimar, tá? Está quentinho. Aqui, segura aqui. Aqui tem um chazinho de erva-cidreira saindo em cinco minutos. Que é o tiro do meu quinto. E eu queria que vocês deixassem, para quem está em casa, ao longo do programa ouvindo, ou percebeu que tem, né? O transtorno mental. Ou que tem alguém na família, que vocês deixassem aí uma mensagem em... Três palavras. Vamos lá. E aí? Quem conseguir pensar primeiro em três palavras, fala. Difícil. Ó, solidariedade, conexão e compaixão. Isso. Gostei. Doutor? Ao invés de transtorno mental, a gente vai falar saúde mental. Ah, saúde mental. Ok. Celina? Ah, tenha calma. Vai dar certo. Quatro. Passou uma, sem problema. Gente, Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. O cheiro, olha o cheirinho no chá. Subiu a erva de cidreira. Eu peguei aqui a trancinha, olha como fica bonitinho mesmo. Mas esse também fica bem bonitinho, ó. E parece ser fofinho. Aí, vocês já aprovaram? Aprovado? Aprovadíssimo. Eu vou dar uma mordidinha aqui. Nós vamos ficando por aqui. Espero ter ajudado muito vocês que estão em casa. Se você conhece alguém que vive essa realidade, fala para entrar no Canção Nova Play, assistir o nosso programa com a data de hoje. No finalzinho da tarde já vai estar disponível. E que você possa ajudar a outros também, sendo compassivo, solidário. Essa é a nossa meta, tá bom? Um beijo. Eu vou terminar por aqui que o Jatadão da Água na Boca. Eu tenho que provar. Um beijo. Obrigada a todos. Voltem mais vezes. Obrigado. Tchau. Tchau. E tá aprovado? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tchau. Tchau. Música